Galera, pra quem não tá ligado, esse é o tão esperado Grand Chase, mano, velho, pra quem não tá ligado, velho, GC, velho, era o jogo de 2003, mano, tá ligado, lançou em 2003, eu era criança, velho, tinha 3 anos, eu já via meu irmão jogando aquilo, tá ligado, eita, que bagaça é essa? É o menu inicial, velho, eu já tô online no GC, mano, eu já tô online no GC, velho, Enter Dungeon, Caio, ah, pra quem não sabe, a Cindy e esse Caio aí são personagens novos, porque antes começava com 3 iniciais, Elas, Lear e Army, aí você ia desbloqueando os outros Char, conforme você vai jogando, e porra, velho, GC Season 1, Eu joguei aquilo, eu tinha 5 anos, eu joguei GC, velho, e agora lançou hoje, liberou acesso hoje, pra galera, e eu tô com acesso antecipado, agora são 9 e 36 da noite, eu já tô logado, e a galera vai entrar 11 horas, porque eu consegui acesso antecipado, já tenho até item que eu nem sabia que tinha Entra na Dungeon, o cara tá em japonês, mano Como é que entra na Dungeon, caralho, eu quero entrar, Adventure Ah, mano, as ideias do joguinho, mano, eu tô jogando pelo Bluestex, que foi o que, lançou aqui, né, o Bluestex patrocinou, entre aspas, né, this world's scent, esse é o Ryan, né, mano, as gemas, velho, isso aqui, a galera usava isso pra Colar, mano, eu lembro dos colar indo pro mais 9, era coisa de doido, mano As ideias, ó, tem cara na PT ali, velho, ah tá, esses são os meus bonecos, né, aquilo ali é meu poder, pelo visto Start Battle, esses personagens eu realmente não conheço, porque não faz parte da franquia Grand Chase, entrou agora pra estrear esse novo GC, né, velho, e tudo que tem pra mostrar aí e tal Vamos lá, velho, primeiras impressões, Battle Start Fugiu totalmente da mecânica do GC já de início, velho, porque quem jogou sabe que não é assim, tá ligado Mover a posição, você tem que ir arrastando Não entendi muito bem, mas a gente aprende, irmão Clica e arrasta, ah, saquei Aham, clica e arrasta Clica e arrasta Top, que bicho é esse, mano Enfim, as conversinhas, a gente pula, porque ninguém quer saber de nada não, mano Você precisa de SP pra usar as skills É, toque nas skills pra usar Caralho, bola de f... Eu quero usar outra skill só pra ver de qual é Ô, louco, os bonequinhos é brutão, mano Ah, você pode ir clicando, ah, suavaço Eu lembro que o PVP a galera fazia altas esquema, tinha um negócio lá que chamava Otto A galera... Uma galera foda demais, você tinha que dar counter com MP O pessoal fazia altas coisas loucas, mano Eu nunca fui muito bom no GC, pra ser sincero, velho Sempre fui aquele player basicão, tá ligado Que só pirava nos sets e tal Ó, vamos pular essas conversinhas É... Move a sua parry Ah, movei a galerinha Galerinha Anda Usa a skill Ah, as skills é bem feita, mano Eu quero usar a dela agora Aê Esse cara que é bom, só Matei os bichinhos Velho, GC de celular, velho Tá muito top, mano Porém, eu gostava mais do GC antigo, hein Porque esse aqui já não tem nada a ver Nem parece que é GC, mano Ó o bicho, velho Esse tem ataque diferente, mano Toma ult aí, fera Toma outra ult Que que isso faz? Eu vou clicar porque eu sou doidão Aê Cliquei Aê Não sei nem se tava na hora Mas o cara aqui é louco Não, o bicho não morre não, mano Pô, acho que eu buguei a dungeon, velho É porque eu usei skill antes da hora, pelo visto Vai, finaliza esse aí, vai Aê, top Acabou a dungeon? E aí? Só Victory Primeiras impressões do Gun Chase de novo, velho Quem lembra do antigo já viu que não tem nada a ver, né Totalmente uma mecânica diferente Parece até um MMORPG Saca? Na verdade um RPG, né Porra, depende do ponto de vista Não sei Ó, vamos mudar Ready Começa aí, mano Edit Perry Não, eu quero postar que eu conheço Caralho Que que é isso? Ah, nem Tem que eu vou pôr uma ovelha Ah, deve ser os pets, né Porque no GC, pra quem não tá ligado Eu tinha um sistema de pet Você colocava um mascote seu no jogo Ó, tá rodando A internet tá boa, velho Não sei porque que tá assim Deve ser pra dar tempo de ler, né É Volte para a dungeon Beleza, essa daqui é a minha Perry Ah, ele é suporte mesmo, ó É dois pets e dois heróis, pelo que parece, né Não sei Vamos descobrir Usar as skills aqui Ah, aqui é o tanto que gasta E parece que todo mundo é de fúria Esse daqui não gasta esse bagulho ali Eu sei lá, pô Vai lutando Porque o bagulho é lutar mesmo E tudo mais Sapeques no coro, só Aí, ó Autos ataquezinho Bolado Tem uma barra ali em cima, ó Eu não sei o que que essa barra faz, velho Mas vamos descobrir Ah, é conforme você vai andando no cenário Ó, o Zé Plantão Ah, estratégia de usar skill Porque meio que ela precisa de um dash Aí você combina as skills Ah, top demais, velho E o que que esse bichinho faz? Ah, ele cura E a outra? Cura também Faz todo sentido Aê Matar os pintinhos amarelos Ó Ah, isso aí eu usei naquela hora Meio que sem querer, né Eu já tinha upado o bagulho É, essa skill é topzinha Eu gostei dessa skill Que ela vai reta, ó Ela cria uma flecha reta Pra quem não sabe, flecha não é skill Bola de fogo Eu tô falando no desenho Que ela forma, entendeu? Uá Os cogumelos bolados Tinha uns cogumelos também, mano Tinha um mascote seu Que era um cogumelo Esqueci o nome dele Mas ele era um dos mascotes inicial Que você podia ter Um dos pets inicial Ah, vou curar meu broda Ali, ô broda Cura os broda Aê Usa as bolas de fogo aí Toma Easy, mano Easy Nossa, véi Eu quero liberar o Les logo O Les O Las, né, mano Liberar o Las logo E o Sigh Heart Sei lá Cada um chama aquele bicho De algum jeito, mano Eu chamo de Sigh Heart Sigh Heart Tanto faz, mano É o Sieg Meu personagem favorito Quero liberar ele logo, mano Se eu não liberar ele Eu vou ficar bolado Não sei porquê Que não entrou Les, Liri, Army, Ami Faltou essa galera Entrar, mano Ah, Army ali Army é essa maga ali Que tá com Sei lá Essa opacidade Aê, Receive Ganhei bagulho de Quest Tem e-mail Ah, esses itens aqui, ó Que eu ganhei É porque Explicar Eu fui Tester Entre aspas Eu estou testando mesmo Eu coloquei lá A Bluestex Pediu pra gente Se inscrever Eu me inscrevi E pelo que parece A gema aqui É o cash do jogo Que loucura E tem um tanto de item Aqui pra pegar Depois eu vou ler Tudo com calma Mas eu vou pegar tudo, né Sabe lá Seis dias pra pegar Daily Login Rewards Vamos coletar tudo, mano O cara que coleta é tudo System e-mail Isso aqui é todos os itens Que eu ganhei Como pode ver Eu ganhei gold pra caramba Eu não vou gastar Porque eu não sei o que faz Vamos recuperar tudo, filho É que loucura total aqui Pega todos os itens possíveis Lembrando que Quem for criar conta agora Não vai ganhar Esses mesmos itens que eu Olha lá Ganhei uns bichos loucos Doido, ó É nóis E que é isso? For new chaser Ah, mano Vou ganhar um novo herói, velho Como assim? Ah, tem muito bicho, velho Pra você jogar Mas eu quero os principais, mano Essa galera não fazia parte do GC Não tá nem parecendo Que é GC, velho Deixa eu ver se tem algum parecido Cara, não tem, velho Mas tem muito herói Muito top aqui, velho Eu nem sei qual que eu vou pegar Não sei nem se é na sorte isso Pelo visto eu posso escolher Um herói aqui, né Eu vou escolher por aparência mesmo Ó, esse é muito doido Ah, mano Tem um ninja maluco aqui Você acha que eu vou escolher outro bicho, mano? Cara, tem muito Eu gostei desse aqui também, ó Muito foda, velho Ah, mano Olha esse emo louco aí Fih, tem muito bicho doido Ah, mano Kawaii Dizo Dr. Molly Dr. Molly Varonas Cara, tem muito bicho aqui, velho Ah, mano Um arqueiro doido, velho Isso é homem ou mulher? Não sei Narushi Deve ser uma mulher Mas é um arqueiro, né, velho Arqueiro é doido Eu quero um arqueiro Eu gosto de arqueiro Eu acho foda Aí, peguei Friend, male Eu não tenho amigo Acabei de iniciar a partida, pô É Volta do adventure Esse é o mapa do jogo, velho Muito top Volta Eu quero entender a mecânica aqui Barrel mission shop Ó, eu tenho um summon de graça Caralho, essa é a Lin, mano A Lin é a personagem que veio de graça no jogo Depois de muito tempo Eu não lembro se foi algo relacionado ao Brasil Não lembro Eita, tem todo um tutorial aqui Bom, galera Tem muita coisa pra ir explorando Vamos ver o que que tem Ó, free Ah, pra rodar alguma coisa aqui Ó, summon Nossa, aí eu ganho o bicho mais paia de todos É, delay, né, velho Tudo que é gratuito É um boneco tosco pra caramba Ó, ganhei 5 gemas Ah, gasta 50 Ah, boa, hein Essa mulher aqui Essa personagem É de quando você vai o pau colar, mano Aí aparece ela, velho É uma viagem muito louca Bom, galera Esse daí foi o Grand Chase, velho O Grand Chase novo de celular E eu vou ir jogando ele aqui Conforme eu vou descobrindo as coisas Eu vou mostrando pra vocês aí E é isso, mano Bateu aquela nostalgia Top, mano E fique com o próximo vídeo No canal do Flyão, mano É nóis Tá ligado?